Que coisa mais linda na beira da praia Corbiçada até pelos olhos do mar Menino aparelho, teu cheiro, teu pelo Presente que o vento vem me dar Olhei tua boca e vi que magia Que prazer teu beijo deve dar Não sei se encanto ou se bruxaria Só sei que não pude caminhar Iê, 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 iô Quem deram o ia, ia, ia Contigo, amor Na beira do mar Iê, 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 iê Quem deram o ia, ia, ia Contigo, amor Na beira do mar Que coisa mais linda na beira da praia Corbiçada até pelos olhos do mar Menino aparelho, teu cheiro, teu pelo Presente que o vento vem me dar Olhei tua boca e vi que magia Que prazer teu beijo deve dar Não sei se encanto ou se bruxaria Não sei se encanto ou se bruxaria Só sei que não pude caminhar Iê, 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 iê Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar